Eu desejo a magia da bolha de sabão, a alegria da gargalhada, desejo a renovação de acreditar, desejo mais um pedaço, desejo mais quilômetros, eu desejo a grama molhada, a curiosidade de mais uma página e principalmente, eu desejo um final feliz, para que o recomeço seja melhor ainda. Boas festas e um 2012 particularmente especial, o CDB. A CIDADE NO BRASIL